Então tá gente, olha só, eu vou falar um pouquinho sobre um, na verdade essa apresentação ela é bem autobiográfica, e aí eu vou falar um pouquinho sobre a minha descoberta com TDAH, mas vai envolver um pouquinho de história, vai envolver um pouquinho de assunto geeking, de ciências, então eu espero que vocês gostem. O tema que eu escolhi já é um tema que eu faço há algum tempo, faço para alguns, fiz para ex-alunos, para quem tem TDAH, para quem busca foco e tudo mais, mas eu não vou me aprofundar muito na questão de foco e sim só uma breve história, porque senão a gente vai ficar mais de 30 minutos aqui, mais de 45, mais de uma hora e assim por diante. Então o tema da palestra é a busca pelo foco em uma mente turbulenta, o relato de um TDAH tardio, e esse sou eu na moda do Funko, que todo mundo entrou nessa moda. Então só um pouquinho sobre a minha história, eu sou graduado em pedagogia com especialização em neuropsicopedagogia, e aí vocês vão entender um pouquinho do porquê que eu entrei e peguei essa parte de TDAH também. Sou graduado em letras, especialista em tradução, tenho formação de tradutor intérprete, embora tradução eu atuo desde 2009, interpretação eu participo e atuo desde 2020, 2021. Sou um TDAH que teve o diagnóstico tardio, e por conta disso eu acabei me tornando um pesquisador informal das implicações e as mudanças de hábito dos portadores de TDAH e autista, autismo, uma também porque eu tive um aluno autista enquanto eu lecionava inglês. E como eu já falei para vocês, essa apresentação é bem autobiográfica, um pouquinho de ciência, um pouquinho de conhecimento científico meu, de estudos reais que aconteceram comigo, e assim por diante. Só para a gente se localizar um pouquinho, são palavras que eu vou falar bastante aqui, o que é o TDAH? O TDAH é o déficit de atenção com hiperatividade, ele é um transtorno, que eu não chamo de transtorno, e sim de característica, não sei porquê, mas transtorno me remete muito à doença, e eu não acredito que TDAH, autismo, seja doença, e sim característica do ser, e que aparece geralmente na infância e frequentemente vai acompanhando a pessoa até a vida adulta. Basicamente, o TDAH, ele apresenta características como desatenção, inquietude, impulsividade, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, e também é conhecido como DDA, distúrbio de déficit de atenção, ou TDA, transtorno de déficit de atenção. Como eu falei para vocês, eu sou especialista em neuropsicopedagogia, que é uma área multidisciplinar, que ele é responsável pelo estudo do cuidado da aprendizagem. Só que além disso, o neuropedagogo atua na análise do aluno sob um olhar bem diferente, é um olhar meio holístico, porque a gente precisa estudar como um todo o aluno, entender se ele tem distúrbios, tem transtornos, tem distúrbios de aprendizado, e assim por diante. Então, o neuropedagogo tem uma grande função, porque ele tem a possibilidade de auxiliar na educação de alunos com deficiência, reforço, eu não acredito que TDAH, autismo, dislexia sejam doenças, e sim características do ser. Também vou falar bastante sobre o neurotípico, que o neurotípico é um termo usado para caracterizar as pessoas com desenvolvimento neurológico dito normal. são aquelas pessoas que não apresentam problemas de cognição, não tem problema de atenção, não tem problema de memória, não tem um problema de desenvolvimento de modo geral. E o neurodivergente, que são as pessoas que apresentam um tipo de desenvolvimento, um funcionamento neurológico diferente do que é considerado padrão pela sociedade de modo geral. pessoal, e aí, só para a gente entender, eu gostaria de saber, podem colocar as mãozinhas de vocês aí, quem que é neurodivergente? Alguém sabe se já teve diagnóstico aí de ser neurodivergente? Só uma ira por enquanto? Poxa, todo mundo considerado normal, hein? Todo mundo neurotípico, parabéns! Então, se a gente for parar para analisar um pouquinho da história do filme Divergente, a gente vai entender não que a autora tivesse essa intenção, mas as características do divergente, que é aquela pessoa que reúne todas as qualidades das facções, elas são similares às características do portador de TDAH. Não que os outros não tenham, mas o TDAH apresenta muito mais isso. Por exemplo, a abnegação, que é a facção da abnegação, ele tem uma característica muito altruísta. O TDAH, de modo geral, ele tende a ser muito mais prestativo. Ele acaba se doando muito mais. Erudição, para os inteligentes, o TDAH geralmente ele apresenta graus de inteligências diferentes e para coisas diferentes. A facção da audácia, que é para os corajosos, isso também é uma característica do TDAH, porque o TDAH ele é muito impulsivo. Então, ele tende a criar coragem para situações diferentes. Amizade, facção da amizade, que são para os bondosos. Geralmente o TDAH ele é muito bondoso, embora ele esqueça muito essas questões. E franqueza, pela honestidade, o TDAH por ser muito impulsivo, ele acaba falando muito mais do que devia. E infelizmente acaba ferindo, sem querer, as pessoas pela forma que fala, o que fala e assim por diante. Então, o cérebro do TDAH ele funciona de uma forma um pouquinho diferente. A gente vai ver depois de uma forma mais científica. Mas só para a gente entender, o cérebro do TDAH ele funciona em foco em diversas coisas. A Ana Beatriz, que é uma estudiosa, é uma médica, ela estuda o TDAH, porque ela é também um TDAH, ela sempre fala que o cérebro, que o TDAH ele não deveria ser considerado um déficit de atenção. Porque o TDAH ele não é, ele não tem déficit de atenção. O problema do TDAH é que ele presta atenção em diversas coisas ao mesmo tempo. E como ele tem uma memória curta, muito curta, ele acaba esquecendo dos detalhes que ele focou antes. Por exemplo, o TDAH ele sabe que ele tem, se ele vai sair para trabalhar, ele sabe que ele tem um checklist para seguir, de coisas que ele tem que pegar e tudo mais, para não perder. Mas como ele está sempre focado nessas coisas, inclusive nos barulhos externos, no que as pessoas estão falando, ele acaba perdendo um pouco da atenção e foco naquilo que ele precisa pegar, por isso que ele acaba esquecendo, perdendo muita coisa. Então, o TDAH ele não seria um déficit de atenção. O TDAH ele tem hiperestímulo, hiperestímulo sensorial. Então, assim como o autista, o TDAH ele tem aquele estímulo sensorial muito aguçado, para gosto, para toque, para cheiro. Tem um hiperfoco, principalmente para as coisas que ele gosta. E aí eu vou contar alguns relatos autobiográficos depois, para vocês entenderem um pouquinho dessa confusão mental. Ele se sente muito excluído, porque ele acaba não tendo um grupo específico, ele acaba sendo muito excluído por conta das suas diferenças. O TDAH, assim como o autista, ele acaba criando mundos diferentes, mundos novos para ele, onde ele se sente muito mais aceito. E ele acaba sendo recluso, estando recluso, por ele achar que não se encaixa, ele acaba criando seu mundo e ele entra nesse mundinho e acaba ficando ali. Então, ele acaba se excluindo do mundo. O cérebro, como eu falei, contém foco diversificado e direcionado para diversas coisas. Acaba tendo um cérebro muito mais 220. E vocês vão perceber um pouquinho na minha apresentação, que a minha apresentação está um pouco confusa. Porque é assim que é a minha cabeça, é assim que é a cabeça do TDAH. Não se assustem, mas eu me entendo e me encontro na minha bagunça. E como eu falei, de uma das características do TDAH, que é a impulsividade, que entra lá na audácia. Essa característica do TDAH, ela é muito latente, principalmente nas idades, na idade infantil, que a criança acaba não entendendo, não percebendo o poder do não. Então, acaba questionando muito mais, acaba agindo muito mais por impulso, acaba se lascando muito mais, se machucando muito mais, obviamente. E acaba, às vezes, enfrentando problemas e desafios muito grandes. Então, olha só como que funciona o cérebro de um TDAH, um pouquinho da anatomia. Aqui nós temos uma anatomia do cérebro. O TDAH, ele tem um impacto muito grande no lobo frontal, que é aqui na frente. Nessa partezinha aqui, que eu não vou arriscar dizer a cor, porque eu sou daltônico, mas eu acredito que seja roxo. Ou o córtex frontal. E o que acontece nesse aspecto? Essa região, ela é muito responsável pelas funções executivas, que é a função do planejamento, organização, controle, controle de comportamento, controle de modo geral. E o que acontece no cérebro? O cérebro tem os receptores e os neurotransmissores. Aqui no lobo frontal, os neurotransmissores, a dopamina e a neuroadrenalina, fazem a maior função. Só que o TDAH tem o seguinte problema. Ou ele não produz dopamina, ou ele produz em menos quantidade. Ele não produz a neuroadrenalina, ou ele produz em menos quantidade. O que acontece, então? Acontece a desregularização, a desregulação da atenção, do foco, do controle, do controle emocional, do comportamento. Então, o TDAH tem o seguinte problema. Ele ama zoar as pessoas, mas ele tem um grande problema de ser zoado. Por quê? Porque ele não tem essa questão de ingestão de dopamina. Uma das coisas que também afeta muito o TDAH é a grande propensão a vícios. E qualquer tipo de vício. Pode ser vício em eletrônicos, jogos, jogos de azar, pornografia, drogas, álcool, cigarro, violência. Por quê? Porque quando ele se sente saciado com esses vícios que ele acaba desenvolvendo, ele recebe uma ingestão de dopamina e de neuroadrenalina que fazem ele se sentir muito mais relaxado. Sabe aquela história de quando a gente está muito ansioso, muito nervoso, a gente come um chocolate, dá aquela relaxada? Então, com o TDAH não funciona isso, não funciona dessa forma. Ele precisa relaxar tendo as coisas que ele sente muito mais prazer. Então, muitos TDAHs acabam desenvolvendo vícios que vão agir como essa ingestão de dopamina no cérebro dele, fazendo com que ele tenha aí um grande problema. E aí, aqui nessa um pouco de ciência, indo mais adiante, é importante a gente perceber que o transtorno do TDAH, ele não limita ou define que a criança ou adulto é ou não inteligente. Mas define o grau de esforço que essa pessoa vai ter que fazer pra desenvolver certas habilidades. Enquanto as pessoas acabam dizendo que todo o TDAH é burro, por quê? Porque tem grande dificuldade de foco, o TDAH acaba desenvolvendo estratégias pra conseguir desenvolver habilidades. Entretanto, olha só como é interessante isso. Como o cérebro do TDAH não fica limitado ao foco de uma só coisa, ele acaba observando todas as outras coisas ao mesmo tempo, o TDAH acaba sendo muito mais criativo e com a criatividade vem estratégias que ele vai desenvolver pra desenvolver habilidades que outros, que seriam os neurotípicos, teriam muito mais dificuldade. Por exemplo, empreendedorismo. Muitos TDAHs são empreendedores. Por quê? Porque não tem medo de arriscar, porque tem habilidades diferentes de negociação. Embora ele viva recluso, ele gosta muito de falar, porque ele acaba falando consigo mesmo e ouvindo vozes na sua cabeça que acabam desenvolvendo essas habilidades. Então, a falta de dopamina no cérebro leva o TDAH a focar de um modo diferente. Então, ele precisa de um esforço muito maior pra aquilo que gosta, ou melhor, um esforço muito maior pras coisas que ele não gosta. Em contrapartida, aquilo que ele gosta, tem mais afinidade, o foco é pouco e ele consegue andar muito mais rápido, aprender muito mais rápido, porque o resto é resto. Isso serve não só pra aprendizado, mas serve também pra relações humanas, relacionamento, homem e mulher, homem com homem, mulher com mulher, enfim, amigos, relacionamentos amorosos. O TDAH tem uma forma de se relacionar diferente e também com hobbies, que ele também tem uma forma de se desenvolver nesses hobbies de uma forma bem diferente. Isso tudo por conta de um problema, que não é um problema, mas um déficit de dopamina e neuroadrenalina no cérebro faz a pessoa ser assim. Então, é importante a gente destacar que o cérebro do neurodivergente, ele não funciona como um cérebro neurotípico. E por isso, por lei, tanto o autista quanto o TDAH, ou outros neurodivergentes, acabam tendo direitos diferentes dos neurotípicos. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses direitos mais à frente. Mas é só pra gente entender como que funciona o cérebro de um neurodivergente. Por exemplo, muitas pessoas tomam café pra se manter acordado. O neurodivergente geralmente toma café e sente sono. Então, é algo que a gente precisa ver como essa funcionalidade acontece. Por exemplo, eu tenho um problema com anestesia. Enquanto algumas pessoas vão ao médico e tomam uma anestesia e já fica dormente o lado da boca, por exemplo, geralmente eu preciso tomar de 3 a 4, porque o meu cérebro, o meu corpo não reage da mesma forma que os neurotípicos por conta dessa falta de dopamina, de neuroadrenalina. Então, olha só que estranho. Em contrapartida, eu sinto muito mais dor quando a agulha toca em mim. Mesmo a agulha sem tocar em mim, eu já senti dor. Isso é o que acontece com os pobres do TDAH. E agora eu vou falar um pouquinho sobre mim, de modo geral. Eu coloquei até o tema desse slide, um pequeno avuado que não parava quieto. E era assim que os meus professores me caracterizavam pra minha mãe. Então, eu sou de uma cidade que há 20 anos tem 60 mil habitantes. Então, é uma cidade de interior que não cresce. Então, imagina viver no interior com características diferentes em que os médicos, quando as informações chegavam até aqui, os médicos nem paravam pra estudar. Porque pra eles, nós éramos simplesmente crianças avoadas, crianças atentadas, crianças bagunceiras. Então, era isso que acontecia com a gente. Além disso, pra quem não sabe, eu sou de 1984. Finalzinho da década de 80, anos 90, ali, T, TDAH, no interior, era reflexo de rebeldia. Porque não existia esse termo TDAH. Existia em grandes cidades. Mas, no interior, não. Por eu ser bem diferente, eu era sempre muito impulsivo, muito respondão e tudo mais, eu sou do tempo que na escola existia o livro negro, né? Que era um livro onde se anotava todas as pessoas que faziam bagunça, que eram passíveis de expulsão e tudo mais. Minha mãe teve que assinar esse livro negro diversas vezes. Eu quase fui expulso diversas vezes das mesas, das escolas, por conta disso. De eu ser muito matraca, de eu preencher, fazer meus deveres muito rápido e querer conversar, de não parar quieto, sempre pedir pra ir ao banheiro. E isso fazia com que os meus professores ficavam muito bravos. E fora o meu raciocínio muito rápido. Um exemplo engraçado, uma professora foi entrar de férias e eu disse... Ah, professora, olha só, né? Anos 90, eu tava no primário. A professora, saindo de férias, falou pra gente e eu disse assim... Ah, professora, vai com Deus que o diabo tá de férias. Essa é a coisa que uma criança fala? Não é. Então foi uma das vezes que eu assinei esse livro negro. Eu nunca... Na verdade, eu sempre achei que eu não me encaixava nessa cidade. Continuo achando. Eu ainda moro nessa cidade. E eu continuo achando que eu não me encaixo aqui. Eu acho que eu me encaixo num lugar onde existam pessoas diferentes ou que aceitem melhor as diferenças. Embora hoje o TDAH, o autismo, seja bem difundido, quando você fala que você é uma criança ou uma pessoa que tem TDAH, uma pessoa que tem autismo, você é visto diferente. Na minha cidade, é possível contar nos dedos quantas pessoas usam o cordão do autista, o cordão do TDAH, que são os girassóis ou os quebra-cabeças. Porque as pessoas acabam tendo vergonha de mostrar que são o que são. E aí, eu... Quando era pequeno, eu pensava assim... Poxa, que país, ou melhor, que família é essa que eu vivo? Porque a minha família não aceitava essa forma de eu ser bagunceiro, ou essa forma de talvez ser desorganizado, essa forma de ter o pensamento muito rápido, ser muito ágil para resolver as coisas, ou prestar atenção em muitas coisas. E sempre fui recriminado pela minha mãe. Não há culpo por conta disso, porque minha mãe não estudou nem o primário, então ela não tinha instrução alguma, não tinha conhecimento algum, mas minha mãe reprimia essa minha forma de ser, por ser um TDAH, não que eu soubesse na época, mas ela reprimia todas essas funções que depois que eu percebi, ou depois que eu tive o diagnóstico, eu consegui entender que eu não era uma pessoa que era rebelde, e sim, eu era alguém que apenas não me encaixava ou não era o normal que as pessoas acreditavam que eu era. Por isso, eu achava, eu sabia que eu era diferente. Eu não sabia por quê. E tudo isso foi uma grande luta para mim. E aí, o meu encontro com o TDAH foi durante a minha especialização em neuropsicopedagogia. Uma professora, ela sempre falava durante as aulas online, ela percebia que eu não era normal, vamos dizer assim, vamos falar bem no português. Eu não era uma pessoa normal. Eu tinha ali os meus transtornos, eu tinha uma forma diferente de agir enquanto aluno. E durante a especialização, nós tivemos uma matéria que realmente falava sobre esses transtornos invisíveis, que é onde entra aí o TDAH, o autismo, dislexia, entre outras coisas. E eu digo que a psicopedagogia me salvou porque ela, tanto a minha professora, quanto o estudo desses distúrbios, me ajudaram a ter consciência de que eu sou normal de uma forma diferente. Não sou anormal como as pessoas diziam, um rebelde ou alguém que só queria causar. Não, eu sou uma pessoa normal de uma forma diferente. Aí, se você me pergunta, Fernando, você se encaixa em alguém, em alguma coisa? Você se encaixa em algum grupo? Não, eu não me encaixo em nenhum grupo. Porque o TDAH, embora ele tenha características muito similares, ele acaba não se encaixando em grupo nenhum. Mas eu, definitivamente, hoje, eu sei quem eu sou. E uma das formas de eu entender quem eu sou, o que o TDAH é para mim, ou quem eu sou, ou o que o TDAH me define ou não, enfim, me fez, fez com que eu me aceitasse da forma que eu sou. E isso é a chave para eu conseguir entender que eu posso superar as limitações que talvez o transtorno venha trazer para mim. E isso é um grande problema, porque muitas pessoas acabam usando os transtornos como bengala para não dar passos à frente. E muitas vezes não é nem a pessoa que tem o transtorno, esse tipo de diferença, essa característica diferente que acha que é isso. Mas sim os pais que podam as crianças. E aí vem a questão da crença limitante, que a gente acaba confiando naquilo que os pais dizem que a gente é, e a gente acaba aceitando aquilo de graça como se aquilo fosse absolutamente verdade. E o fato de eu entender quem eu sou, quais são as minhas limitações, o que eu devo fazer e por que eu devo fazer para melhorar, me ajudam a cada dia ser melhor, tanto na minha profissão ou como pessoa. E a busca pelo foco em uma mente turbulenta é porque eu ouço vozes. Só que eu não sou o Hayley J. Olsman no filme Sexto Sentido, porque ele via gente morta. Eu não vejo gente morta. Eu simplesmente ouço as vozes na minha cabeça. E é isso que o foco ou a falta de foco diz. Nós, TDAH, nós temos uma compreensão de foco muito diferente do que aquilo que as pessoas pensam ou criam. A nossa cabeça ouve vozes todo instante. Então, a gente precisa filtrar quais vozes a gente vai ouvir. Quais vozes a gente vai trazer para a nossa realidade. Quais vozes eu vou seguir para ser o melhor de mim mesmo. E isso é muito difícil. E aí, nós, TDAH, enquanto pessoas neurotípicas precisam, na verdade, tem estratégias muito, talvez limitadas ou talvez muito simplórias de manter o foco, nós, neurodivergentes, somos diferentes. Então, o que a gente faz para buscar o foco? Quando eu iniciei na tradução, foi muito difícil para mim. Porque, quando eu era criança, eu amava o inglês, eu amava o espanhol. Mas, eu amei até certo ponto. Porque o TDAH é isso. O neurodivergente é isso. Ele gosta muito de alguma coisa, fica muito empolgado por alguma coisa. e ele quer fazer tudo ao mesmo tempo, daí, de repente, ele cansa, não quer mais nada com aquilo, e aquilo se torna enfadonho, chato, e aí, você acaba deixando de lado, esquecendo de treinar essas habilidades. E isso aconteceu quando eu estava aprendendo idiomas. e a tradução me ajudou a buscar essas formas de focar. Porque eu precisava retomar o estudo dos idiomas, eu precisava fazer os estudos de técnicas de tradução, eu precisava desenvolver as habilidades que todo tradutor precisa. E, da mesma forma, quando se é intérprete. Quando eu fiz o curso de formação de tradutores e intérprete, eu precisei desenvolver estratégias para desenvolver essas habilidades que eu tinha deixado de lado por conta de simplesmente ter desgostado ou ter achado chato. Então, é isso. E, como eu falei, o TDAH, ele é uma atenção dividida, não é uma falta de atenção. Divide a atenção em diversas coisas. E isso acaba atrapalhando muito o nosso rendimento em diversas áreas da nossa vida. E, como tradutor, como intérprete, não é diferente, porque a gente precisa focar naquilo que a gente está fazendo. Então, o que que eu criei de estratégias para mim? Uma que a gente usa muito e que é muito conhecido por todos é o Pomodoro. Como eu não consigo focar muito tempo em algo, não porque eu canso demais, mas sim porque eu acho, às vezes, muito chato o assunto que eu estou trabalhando, eu preciso, às vezes, diminuir de 25 para 10 minutos depois 5 minutos de folga, mas ter isso como rotina, ou eu deixo 25 e faço 5. Mas isso eu preciso fazer, que entra daí no meu segundo ponto, que é a rotina. a rotina, para mim, ela é muito importante, na verdade, para todo o neurodivergente, ela é muito importante, porque te ajuda a entender onde você está no mundo, onde você está na sua situação do dia, quem você é e o que você precisa fazer. Então, eu tenho a minha rotina muito pautada, eu acordo de manhã, eu sei exatamente qual o horário que eu tenho que acordar, qual o horário, o que eu tenho que fazer, quais são as sequências das coisas. Se eu quebro isso, o meu dia já não prestou, porque o meu foco se dispersou, eu não consigo muitas vezes voltar esse foco, essa rotina, para aquilo que eu tinha que fazer. Eu tenho diversas to-do lists, só que é muito importante entender que muitas vezes a to-do list para um neurodivergente não vai funcionar, porque ele esquece que ele tem uma to-do list, eu esqueço que eu tenho um planner, eu esqueço que eu tenho uma agenda, eu esqueço que eu tenho vários post-its grudados na tela do meu computador, eu esqueço, mas é por falta de atenção? Não, porque eu tento pôr na frente aquilo que eu acho que é mais importante, que é mais primordial e que eu preciso resolver com mais rapidez para o meu cliente ou na minha vida e assim por diante. Uma outra coisa que ajuda muito buscar um foco bom é ter um sono em dia, só que isso só no mundo da imaginação para quem trabalha com tradução, ainda mais nos dias de hoje que nós temos prazos curtíssimos que a gente precisa responder os nossos clientes de forma instantânea ou a gente perde, porque hoje os clientes não te chamam mais para fazer um trabalho específico, geralmente ele bota lá para uma lista grande de de tradutores e quem pegar pegou. Então, se a gente dorme demais a gente não bebe água limpa como já diz o ditado, né? E definir metas e recompensas. A dopamina é um neurotransmissor que é da recompensa. Então, sempre que eu traçar as minhas metas sejam elas diárias, semanais, mensais, anuais, enfim, qualquer tipo de meta que eu for definir, eu preciso ter uma recompensa. E geralmente a recompensa precisa ser algo que o neurodivergente gosta muito, principalmente no caso do TDAH. O que acontece comigo? Qual é a minha recompensa? Depois de um dia cansativo, que eu sei que eu tenho que fazer x coisas naquele dia, a minha recompensa é naquele dia na segunda-feira, por exemplo, ler um bom livro. Na terça-feira, assistir um episódio da minha série favorita. E assim por diante. Então, eu preciso criar essas recompensas. E isso é muito importante porque nos ajuda a criar foco e também criar habilidades e estratégias para ter um rendimento muito maior do que talvez aconteceria se eu não tivesse rotina alguma ou se eu não tivesse me esforçado para conseguir organizar aquilo de alguma forma. Então, e quais são os problemas de ter um diagnóstico tardio? Mas aqui eu vou falar um pouquinho da minha experiência como TDAH e nas experiências de alguns alunos, de alguns conhecidos meus que tiveram um diagnóstico tardio e que puderam viver um pouco melhor. Quando a gente, até a gente ter o diagnóstico, a gente se sente muito frustrado porque a gente não se encaixa, a gente sabe que é diferente mas não sabe porquê, a gente acaba criando manias, temos algumas coisas que são muito reprimidas, por exemplo, uma das características do TDAH é o atraso, eu era quando criança o atrasildo, eu sempre atrasava para as coisas, mas lógico, eu não culpo minha mãe porque isso me ajudou bastante hoje em dia, mas minha mãe impôs para mim que eu tinha que estar adiantado nos lugares, isso me ajudou bastante hoje em dia, eu consigo cumprir prazos com qualidade porque eu sempre procuro trabalhar bastante e desenvolver as minhas habilidades bem do que atrasar, então isso causa, depois que a gente tem o diagnóstico tardio, independente de quantos anos a gente tenha quando é descoberto ou quando é feito o diagnóstico, é uma grande alegria, porque a gente sabe que pertence a alguma coisa e sabe que não é um problema aquilo, então a gente acaba sentindo uma grande alegria por isso, a gente entende que existe um porquê pra diferença, isso é uma grande alegria, eu me encaixo pra não me encaixar, eu me encaixo numa categoria de pessoas, eu sou um neurodivergente, eu tenho no TDAH, eu me encaixo nessa categoria de pessoas, mas eu não me encaixo com todas as pessoas, porque as minhas características muitas vezes são diferentes de um outro neurodivergente que possa conviver comigo, e o diagnóstico tardio também traz a alegria de ser quem eu sou sem medo de ser feliz, hoje eu não me importo muito com o que as pessoas vão pensar das minhas manias, elas são minhas, ninguém tem nada a ver com isso, se eu tenho o vício de ficar rolando o feed do Instagram incessantemente, consultar o meu e-mail 20 vezes por dia, se eu tenho mania de beber água diversas vezes, se eu tenho mania de fazer tudo como rotina, é um problema meu, e eu sou feliz assim, por isso que eu sempre digo, sou o TDAH sim, e daí, e eu acho muito importante essa aceitação porque faz com que a gente seja muito mais feliz em diversas situações da nossa vida. Eu falei um pouquinho de lei que protege o direito do autista e também do TDAH e é muito importante a gente ter isso em mente porque em 2021 a lei 14.254 diz que toda criança que tem tanto diagnóstico de TDAH quanto de autismo que forem diagnosticadas precocemente na verdade toda criança ela precisa ser analisada em escola e se a criança ela apresentar algum tipo de diferença ou se ela se distoar demais da turma ela precisa ter atendimento e suporte necessário para superar a vida escolar dela com mais facilidade porque a gente sabe que um neurodivergente ela ela apresenta essa pessoa ela ela apresenta dificuldades muitas vezes de convívio muitas vezes de entrosamento muitas vezes de se pronunciar de falar de desenvolver cognitivamente então ela precisa sim ter o suporte necessário para ela conseguir superar esse desafio que é tão difícil a escola porque é um momento de desenvolvimento do caráter da criança é ali que ela vai desenvolver os gostos os desgostos ela vai vai aprender o que ela quer para a vida dela muitas vezes e ela vai aprender a desafiar ou respeitar os pais então é nesse ponto e também o que é mais importante ela vai aprender o amargo sabor do bullying então se ela é diferente provavelmente ela vai sofrer bullying e a lei 14.626 de 2023 diz que pessoas com autismo e TDAH além de outras outros transtornos tem prioridade de atendimento em diversos estabelecimentos como banco supermercado check-in tanto em hotel quanto em avião entrada em show entrada no cinema então vamos dizer assim muitas pessoas acreditam que isso é um privilégio ter esses 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 benefícios vamos dizer assim mas não é um privilégio porque as pessoas elas acabam não entendendo do porquê que a gente tem essas prioridades um dos motivos do TDAH ter essas prioridades é porque a contagem de tempo do TDAH ela é diferente então ela não vai contar por exemplo quando você conta um neurotípico conta 5 minutos para um neurodivergente esses 5 minutos pode se tornar uma eternidade isso pode dar crise de ansiedade pode dar síndrome do pânico para pessoas com grau elevadíssimos de autismo e TDAH pode fazer com que a pessoa se torne até mesmo violenta então a gente tem esses benefícios não é porque somos X-Men somos divergentes como os do FIOM e podemos escolher o que a gente quer não a gente tem esses benefícios por motivos científicos óbvios e bem embasados em estudos vivências e análises de pessoas ser TDAH muitas pessoas hoje em dia romantizam ser TDAH e ser autista ou ser um neurodivergente acha bonito vestir uma roupa diferente de transtorno diferente a cada semana ou a cada mês ou a cada ano é difícil muitas vezes porque a gente embora a gente gostaria quer saber o que a gente tem quer saber o que é de diferente com a gente é muito dolorido a gente perceber que a gente não teve diagnóstico antes e a gente teve que se amoldar ao que as pessoas queriam então o que eu sempre falo para as pessoas é não romantizem aquilo só porque você quer ser diferente do que as pessoas dizem ou só porque você quer ter uma palavra diferente no seu vocabulário tenha o diagnóstico e se você acha que você tem aí algo diferente que te faz pensar que você pode ser um autista um disléxico um TDAH um descálculo procure um psiquiatra procure um neurologista e tenha esse diagnóstico você vai ver que com um tratamento adequado com a medicação adequada com a aceitação de quem você é você vai se sentir muito mais feliz muito mais aberto aos desafios do dia a dia e muito mais contente com a vida que você tem sem querer almejar aquilo que você não pode ter ou aquilo que você nunca vai ser e é isso que eu gostaria de falar para vocês tem que obrigado muitas muitas gracias e aí o que é isso? O que é isso?